5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu dou pra o lado B Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela Alô, meu cumpade Alfredo, cordino Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou uma seresta eu chorei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Alô, siga forró, play videos e music show Obrigado pela força Obrigado minha galera do Tik Tok 5 da manhã de amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando e eu tô pra lá de pé Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que não vai atender Eu dou na vaquejada, mas com a mente dela O baqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, saudade da minha morena eu chorei E o telefone é 859-9424-7016 Obrigado pela força Meu jurado ao vivo Alô, Simone Mendes Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que se sente igual no semente Na minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou A falar não vou Tercego gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Alô, meu compadre O que se sente igual no semente Da minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra receber o gostoso Ah, e agora como eu fico nesta casa Com sorriso eu choro no rosto Se vem aqui me acostume errado E cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Trabalar não vou Pra receber o gostoso Estou sentindo falta de ouvir tua voz Estou sentindo saudades De falar de nós E ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu peço que é você Mas vejo que é engano E não quero atender O que será Que você tá fazendo agora Mande sinal Pra dizer que tá bem Liga a compra Pra me dar do paz Manda um zap Mensagem no face Igual que é grande sociais Lá fora tá fazendo brilho E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar E parei no bar Garçom Desce mais um aí Esse motão Esse motão eu vou me acabar Vê-se igual O que você tá fazendo agora Que você tá fazendo agora Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Garçom Desce mais um aí Que você tá fazendo agora Manda um zap Mensagem no face Igual que é grande social Eita paixão Eita paixão Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando À toa Porque vai borrar O primeiro gole Que você tomar Quando o pião estourado Começa a cantar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eita menino Falou pra galera do TikTok Galera do Instagram Todas as páginas Que repostaram o Biel Tamo junto Aquele abraço Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa O que vai morrer No primeiro gole Que você cantar Quando o pião estourado Começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Não sabe que saudade Não combina com bebida E se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Eita Seresta Bom pra tomar Uma cana Bota no repete aí Eita Música da Gota Serena Pia chorada ao vivo Pra você curtir Aumenta o sono no paredão Bebê Alô galera do Tik Tok Tamo junto Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser teu motorista De aplicativo Só pra cancelar Sua correia E te deixar na mão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Na bolsa E me liga Falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Alô meu cumpade Charles Mello Tamo junto Meu irmão Queria ser o segurança Da boate pra falar Ingressos esgotados Teu nome não tá na lista Queria ser o cara que Vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Vai Biel Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Na bolsa E me liga Falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Na bolsa E me liga Falando Me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Biel estourado Em ritmo de seresta Tá preocupado Com o que eu vou falar Quando alguém perguntar O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então mete a erro Que a culpa é nossa É a seresta do Maguinho ao vivo E pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta E que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser um bosta Já que você não quer sair Como muita história Então mete a erro Que a culpa é nossa Para nós, superinha! Agora é pra lascar! Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vira relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me faz dormir Me xingam quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas os incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida, mulher Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô Aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Obrigado meu maestro Alô meu cumpadre Chão de avião É meu fã Chão de avião é meu fã Ele é a mãe dele Dona Dorinha Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar Eu hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxo Tem porão apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Se eu vejo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos não me fazem dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Dá um renovelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro desta casa que eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Descina Já teve gente que se acabou em cachaça agora Cê precisa usar colírio Pra ver se ver o quanto Que importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero são seus lindos olhos Morena Tão cheios de amor Tão cheios de amor Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo ablido Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará vida Que me dará calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver grau lá Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver Mas meu destino é viver ao léu Se vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o seu amor Que me dará vida Que me dará calor Essa aqui é a hora que o filho chora e a mãe não vê Alô galera da Bahia Quando estou com ela Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Quando estou com ela Eu penso na outra Eu penso na outra Quando estou com a outra Eu penso nela Ela não sabe da outra E nem a outra sabe dela E assim vou levando a vida Com a outra Com a outra E com ela E assim vou levando a vida Com a outra E com ela Ela diz que ele ama A outra me ama também Ela diz que me adora Ela diz que me adora A outra me adora também E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém E eu gosto das duas Mas na verdade eu não sou de ninguém Eu penso na verdade eu não sou de ninguém Esse teu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, e vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Esse teu ciúme é demais, eu já não aguento mais Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essas loucuras, e vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossa briga tem que chegar ao fim Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Não, não vamos despertar nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Música Fiquei sem ela Meu sonho acabou Perdi meu amor Nesse quarto Com a solidão Chora meu coração Cadê As promessas que tu fez Volte aqui Volte aqui Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê 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 As promessas que tu fez Cadê Volte aqui Esse amor Esse amor ainda dói dentro de mim Esse amor ainda dói dentro de mim Você É meu tudo, é a razão do meu viver Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Vou chorar Mas eu juro nunca mais vou te esquecer Cadê Cadê Música Música Se você não pensa amor Em outro rapaz Esse teu jeitinho Te passou pra trás Você vem pra mim meu bem Implorando amor Que situação Que você ficou Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar Ei menina Pare de chorar Pois eu tenho amor Meu bem E quero te dar E quero te dar Esse teu jeitinho Pois eu tenho amor Meu bem Meu bem E quero te dar Pois eu tenho amor Pois eu tenho amor Que você tem amor Te dar Te dar Te dar Te dar Te dar Te dar A CIDADE NO BRASIL